Olá, meu nome é Soraya, sou psicóloga e Master Coach, idealizadora do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Emocional e Coaching, o IBD em Coaching. Estou aqui hoje para mais um programa Superação. Hoje, eu quero te dizer que a responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida é sua. Como assim, Soraya? Sim, a responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida, quer você queira, quer você não queira, é sua. São as escolhas que você faz na vida que produzem os seus resultados. Mas eu não tive culpa, teve uma situação que aconteceu esses dias comigo, que não foi responsabilidade minha, que não foi culpa minha. Aquela pessoa que fez determinada coisa. São as pessoas que você está atraindo para a sua vida. São as pessoas que você deixa se aproximar da sua vida. São as coisas que você faz que produzem o seu resultado. independente de você querer ou não, a responsabilidade pela sua vida não é do outro, é sua. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Isso é libertador. Por que isso é libertador? Porque nós não podemos mudar a outra pessoa. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Nós não podemos fazer escolhas para outras pessoas. Nós só podemos fazer escolhas para nós mesmos. Isso é muito bom. Porque enquanto você está aí culpando a outra pessoa, tentando mudar a outra pessoa, seja ela da sua família, do seu trabalho, seus amigos, não importa. Enquanto você está aí tentando mudar o outro, você não consegue os resultados. Porque o seu resultado não vem do outro, não vem das escolhas que o outro faz. independente se essas escolhas possam te afetar, se essas escolhas possam influenciar a sua vida. Porque às vezes, é alguém próximo da família que as escolhas dessa pessoa, ou as ações dessa pessoa, influenciam na nossa vida. Ao mesmo tempo, você vai escolher a forma como isso vai te influenciar. A forma como isso vai te influenciar, o que você vai sentir, o que você vai agir, é responsabilidade sua. É você que vai escolher. Então, sinto te dizer, quer você queira, quer você não queira. A responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida, é sua. E isso é muito bom. Porque a responsabilidade pela mudança, também é sua. O que você vai escolher fazer? Quais serão suas escolhas que você vai decidir a partir de agora? Pensa um pouquinho sobre isso. Nos vemos no próximo programa Superação. Tchau, tchau.